Um bocadinho de aventura, vamos aqui passar por um riozinho, que é delicioso, com a polícia e tudo, que bom! Ah, a polícia! Polícia, stop? Ou washing the car? Washing the car! Aqui vemos nós, vamos mostrar aqui um bocadinho desta aventura. Como é que o nosso carro faz isto tudo? Parece um Jeep! Parece um Jeep! A polícia a lavar o carro e tudo... E vemos nós! E vemos nós, está uma delícia! É, Amazónia 2! Aventura ao limite! Ao limite não, mas um cheirinho só! Até já, um abraço!